O Flá, Roberto Pai Já fosse pena de volta? Sim pai E qual é a solução, aprovaste ou reprovaste? Reprovei pai Você pai, parece que não se mira bem a bandeira Se eu se mira em curva Desta vez, não tem leito ou nada Este ano só reprovei Foi na minha brincadeira Estudar sem revisar e azarei Este ano só reprovei Foi na minha brincadeira Estudar sem revisar e azarei Azarei ma-má Zarei 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 ma-má Eu pensava que estudar É me dará minha bata Pegar no meus cadernos No caminho para a escola Pensava que estudar, quando saio da minha escola Pego no meu escaderno, a tiro em cima da panga Vou nas minhas cuentas, vou tiro no dia seguinte Na hora de ir à escola Meu profe deixou com a filha, de tanto deu no duro Pra ventre na hora de ir à escola Meu profe deixou assim de prover Maldito este ano, nunca vei, ia-te amor Vă sperare beberei, când a zau lași comensari Poți anumerou, estudare, revisare E num fi doari, un saio vitorioso Zare mama, zare de te Zare mama, zare de te Zare mama, zare mama, zare mama, zare mama Maldito este ano, só reprovei Foi na minha brincadeira, estudar sem revisar Eu pensava que estudar, vender a minha bata Pegando meus cadernos, caminho para a escola Zare mama, zare de te Zare mama, zare mama, zare mama, zare do duro Meu profe deixou com a filha, de tanto deu no duro Pra ventre na hora de ir à escola De olmaz, zare mama, zare mama, zare mama zare baba Legenda por Sônia Ruberti